Música Hora de deixar nossa casa muito melhor aqui na Rainha das Noivas A Rainha das Noivas, gente, tem tudo pra deixar nossa casa cada vez mais linda, confortável, super acolhedora Aqui a gente encontra desde o tapete até a cortina E hoje eu estou aqui nessa sala, ó, que tem só toalhas, que é um item indispensável agora no verão, não é? Porque a gente quer pra levar pra beira da piscina, pra beira da praia, pros hóspedes na casa da praia, onde a gente recebe E tem que ter aquela toalha linda E eu separei essa aqui, que eu precisava mostrar pra vocês, que é uma toalha de piscina da Trussard Olhem que coisa mais linda E vocês não sabem o que é o toque dessa toalha Tem muitas toalhas também, motivos infantis, pra gente levar pra praia, levar pra piscina E aquelas toalhas pra gente usar em casa Não tem coisa melhor do que uma toalha fofinha e novinha, não é? E aqui, ó, a Rainha das Noivas separou algumas pra gente olhar A Rainha que trabalha com muitas marcas, que tem toalhas pra todos os bolsos Então aqui a gente encontra, assim, kits de todos os preços E eu hoje tô assim, ó, na vibe rosa Olhem que coisa mais linda, gente Essa toalha com esse trabalho em broderia Aqui na parte de baixo, ó Essa aqui nesse tom off, que tá super delicada Olha que é a delicadeza dessa aqui E os verdes pro verão, então? Maravilhosos, não é? Aqui nós temos algumas composições de cores dentro das mesmas paletas Pra aquelas que amam no azul Então tem o tapetinho, a toalha de gosto, a toalha de banho Aquela toalha banhão também, que é a toalha grandona Olhem essas combinações aqui também, que incríveis E claro que não pode faltar aquele cheirinho super especial, não é? Esse aqui, gente, eu vou dizer pra vocês Não tem melhor do que esse cheirinho da Trussard Ele tem um cheiro sofisticado Fresco Filo Agradável E ele tem também, ó Com as varetinhas Tá? E é uma excelente opção de presente Porque tem um preço muito bom É o tipo do presente que a gente não erra E tem também no spray Então, aqui na Rainha das Noivas A gente consegue deixar a casa Que é o nosso refúgio Que é o nosso lugar seguro Cada vez mais confortável Cada vez mais gostoso E é uma questão de autoestima, não é? A gente arrumar a nossa casa Porque somos nós que aproveitamos A Rainha das Noivas, conceito Fica aqui na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiúva